Bom dia, povo! Agora vamos dar uma voltinha no centro da cidade. Essa é a rua onde Lilia mora. Olha lá! Aqui é a casa dela, né? Essa aqui, a 106. Onde ela mora? E agora vamos lá no centro pra conhecer. No centro de Burbank. E a ruazinha tão linda. As casas tudo. A direção do lado de cá, como vocês sabem. E agora vamos nos organizar pra ir. Gente, esse aqui é o canal de Birmingham. Passa em toda Birmingham, esse canal. Os cadeados. Essa cidade aqui é a segunda maior cidade da Inglaterra. A primeira é Londres. E a segunda é essa. Birmingham. Aqui é o restaurante que o Cristiano trabalha. Rodízio Rico. Também é brasileiro. Maravilhoso. A vista é maravilhosa. Agora vamos lá no centro. Olha que lindo esse canal. Super famoso. Vou tentar filmar o que eu posso pra vocês. Essa embarcação aqui é de moradores. As pessoas estão morando aqui dentro. Mas aí tem embarcação que... Você aluga e vai tomar café da manhã. O breakfast tem que ir. E dá a volta no canal, entendeu? Entenderam, né? Olha a Lilian. Gente, esse daí. É minha melhor amiga. Desde o tempo de... Acho que eu tinha 18 anos. Foi ontem. 17 pra 18. Foi ela que me trouxe pra Portugal. Foi ela que me trouxe pra Portugal. Foi ela que me trouxe pra Portugal. Se não fosse ela, eu não estaria lá. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. E é assim. Só gratidão. Só gratidão. Olha a coisa linda. Aqui é tudo casa. São casas. Moradias normais, né? E aqui, olha. Tudo vazio. Tudo pobre. A noite isso aqui pega fogo. Vem um dia a noite com fogo. Não, eu tô doida mesmo. Animada pra falar. Animada, falar fluente o inglês, né povo? Fluente. Começou a acessão no pub. Olha que coisa linda. Esse aqui. Tá vendo esse aqui, ó. Esse aqui você te apaga e vai passear pelo canal, ó. Tem comida, tem café. Você escolhe o que você quer pagar. Você quer passear. Então não liga, não. A gente vai dar o passeio aonde? Por aqui. Aqui? Aqui. Olha aqui. Olha que coisa linda esse pub. Ah, e são esses velhos, ó. Five of them. Não é linda, amiga? Linda. Linda, linda. Olha aqui, Charlie. Pai. Túnel. Vamos entrar agora. adapted to Brasil. Vamos rica. Vamos entrar. Vamos entrar agora. Vamos. Vamos entrar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ficou um andar abaixo do Memorial de Shakespeare. Uma vista linda para a cidade. Nossa, morro de média altura. Só construção Só construção E chegamos No centro Da cidade No centrão, né? Loja de um lado e de outro Olha o tanto De jeito Olha lá Aqui trabalha a minha nossa Tchau Tchau